E aí família suave? Hoje eu vou fazer uma coisa, mano, que vai ficar marcado pelo resto da minha vida Como vocês já viram no título Eu não vou fazer muito drama, suspense, nada E eu tô indo lá agora, porque vocês já viram no título Nem porque eu vou fazer suspense, mas eu não vou mostrar o que eu vou fazer Não, vocês sabem o que eu vou fazer, mas não qual eu vou fazer E eu tô indo lá Eu vou pedir pra minha mãe ficar gravando lá pra mim, pra vocês verem Porque é um bagulho que vai ficar eternizado pra sempre Não, eu espero que vocês curtam, mano Esse mini vlog de hoje Que, mano, na moral, vocês são minha segunda família e estão comigo sempre E é isso aí, mano, que Na moral, eu tô felizão, família, tô felizão Vamos aí Aí, mãe Alguns minutos antes de acontecer Pode apagar isso aí Não vou apagar, mas é isso aí, ó Todo mundo vai ver Alguns minutos antes Tá com medo? Tá com medo, Giovanni? Passa uma agulha aí Nem me vem Eita, nois Nem nada Isso porque ele se vai cobrir o braço Não, mas é psicológico A dor é psicológica Nem fica olhando É só pra você não olhar o que ele tá fazendo Mas não é igual a olhar, não, né? Não É igual a dentista Só vai ficar o barulinho da maquineta Não, se você colocasse na costela é a pior Vou começar pela costela aí Vai ter que ser macho, Xuxu Não, 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 não E não, 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 não E não, não... E aí Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the wastelands To the wastelands, through the wastelands Ficou da hora, tô sabes? Ficou da hora, posso parar? Ficou da hora Ficou da hora Sai mais ou menos o ano, cara Que louco Aí família, tá feita aqui a primeira tattoo, mano O bagulho tá como? De verdade, filho Ficou da hora, ficou da hora Agradecer aí pela minha mãe Que fez aí, mas o bagulho ficou da hora de verdade Não, mas e aí pai, você gostou, pai? Não Por que, pai? Fala aí